Como assistir mariachis de maneira fácil, rápida e objetiva Galera, fantástica essa série, eu particularmente tô adorando Vou te ensinar como assistir de maneira fácil, rápida e objetiva É só você seguir o passo a passo Não vou ensinar em sites alternativos aí Que colocam em risco a integridade dos seus aparelhos, ok? Que os caras aparecem com as propagandas chatas, indesejadas Vírus no seu computador, celular, televisão Os caras ali com aquela qualidade ruim, não Vou te ensinar de maneira segura Lembrando, todos os links estão na descrição Só você fazer o passo a passo aqui, que não tem erro, ok? E outra coisa, se inscreva no canal O conteúdo aqui é difícil, cara, fazer esse conteúdo Dá aquela força, se inscreva no canal Que é o objetivo de ajudar você E quem fica até o final, eu vou dar uma dica bônus, beleza? Dica bônus de ouro Clica no primeiro link, vai cair nessa página aqui HBO Max com parceria do Wallplay Que é basicamente um dos melhores serviços de streaming do Brasil Superando aí, na minha opinião, até mesmo a Netflix A Netflix tem nome, mas vai falar que você já foi melhor, cara Agora só caiu O Wallplay tá fantástico Ele fez uma parceria com HBO Max Se você quiser assistir essa série, dá pra você assistir Você vai clicar no primeiro link E você vai ler tudo, ok? Ler tudo aqui, as regras, tudo Clica, conheça o combo Você vai cair nessa parte aqui Experimente sete dias grátis Falei com vocês que tinha promoção Tem sete dias pra você testar Sem gastar nada Ricardo, quero continuar depois do período de teste Aí você paga, né, querido? Infelizmente, nem tudo é flores Mas vale muito a pena esse catálogo aqui Esses filmes, séries São fantásticos Porque não vai ter só essa série que eu falei não, cara Vai ter muitos filmes e séries Como The Last of Us Game of Thrones Casa do Dragão Velma Rick e Morty Tem muita coisa legal, cara É muito conteúdo pra toda a sua família E falando em família Você vai ter quatro perfis E quatro telas ao mesmo tempo O que significa isso? Que você vai conseguir assistir seu programa Outra pessoa da sua família vai assistir em outro local ali Outro programa Filme Seu filho Outra coisa Outra pessoa da sua família Quatro perfis e quatro telas simultâneas Superando vários serviços de stream aí Que te dão três, dois, uma tela Aqui são quatro Parabéns, UOL Tô gostando E vai ter vários canais Como Warner Bros AXN Sony History MTV Paramonte Bando de Esporte Bando de News E muito mais Cara, é um catálogo repleto de filmes e séries Animes Desenhos pra você Então Toda a sua família vai ficar feliz Clica no Experimente Grátis por sete dias Vai cair nessa parte de cadastro Nessa parte de cadastro Você vai colocar seu nome E-mail CPF Aquela coisa chata ali tudo É chegar na etapa final E a cereja do bolo Que a gente não queria a cereja Mas tem que colocar um cartão Porque se você passar o pedido Você vai ter que pagar, né galera Infelizmente Não estamos naquela parte 100% gratuita, né Poderia ser Mas Eles tem que bancar os filmes e séries Ali é normal, né galera Então Se você quiser passar o período de teste Eles vão te cobrar Mas tem que cadastrar um cartão de crédito Beleza Pix, boleto Não aceita Somente cartão de crédito Então se você tem Cadastra Se você não tem Eu já pensei em você Como eu disse Eu ia dar uma dica bônus no final Eu vou deixar uma lista De cartões de crédito Que estão aprovando aí embaixo na descrição Esses cartões de crédito aí, galera Você vai cadastrar ele E você vai ganhar Cashback Anuidade E milhas Pra você O que que são milhas? Você vai gastar Vai ganhar milhas Viajar de avião Não quer viajar Vende elas E ganha dinheiro Cashback De 1 a 2% ali Quanto mais você gasta Você recebe seu dia de volta E anuidade zerada Você não vai pagar por nada Ok? Então tipo assim Não é que você não vai pagar Você não vai pagar tarifas do cartão Muito cartão aí tem tarifa Nesses cartões a maioria não tem Então super recomendo pra você que não tem Ou queira trocar seu cartão Eu gostaria de você Saber O que que você tá achando dessa série Depois que você assistir Volta nesse vídeo E me conta Sua opinião O que que você tá achando Até a próxima o que? Valeu!